Quem utiliza os automóveis diariamente precisará desembolsar uma quantia maior que o habitual, já nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro. Isso porque a Petrobras anunciou mais um reajuste no preço dos combustíveis. Este já é o segundo apenas neste mês que já registra um aumento acumulado de 13,4%. No primeiro, confirmado no último dia 18, o aumento foi de 7,6%. Neste, valendo a partir de hoje, o reajuste é superior a 5%. Em 2020, a estatal confirmou 41 mudanças nos valores dos combustíveis, sendo 20 para mais e 21 para menos. O valor da gasolina nas refinarias ao fim do ano passado era de R$ 1,83. Agora, será de R$ 2,08 por litro. Até chegar ao consumidor, esse valor ainda é acrescido de tributos federais e estaduais. A classe dos caminhoneiros também sofrerá, já que o óleo diesel terá um aumento superior a 4%. E esse reajuste acontece em meio às especulações de uma nova greve do setor, como a registrada em maio de 2018, que poderá acontecer já no próximo mês. Por aqui, os valores ainda seguem os mesmos. Mas já no decorrer desta semana, esses números devem ser atualizados. E aí o consumidor irá sentir no bolso esse reajuste no combustível. Com tantas mudanças e aumentos, os brasileiros têm a sensação de que os números nas bombas de combustíveis sobem a cada dia mais e mais rápido.